Na noite desta sexta-feira, cerca de 10 homens armados e encapuzados entraram em um beco no Educandos. Um homem foi executado e três adolescentes ficaram feridos. O crime foi no beco Dom Manuel, nesta rua de Educandos, Zona Sul. Segundo testemunhas, os bandidos estavam armados e encapuzados. E o alvo era Tiago Pantoja Benício, que foi executado com mais de 10 tiros. Segundo informações da Polícia Civil e da Delegacia de Homicídios e Sequestros, Tiago estava no beco com outros três adolescentes, um de 15 e dois de 17 anos. Eles também foram baleados e foram encaminhados para um hospital aqui da capital. O caso mais grave é de um dos adolescentes de 17 anos. Ele foi atingido com um tiro nas nádegas e a bala perfurou a bexiga. A vítima foi levada ao Hospital João Lúcio e passou por uma cirurgia. Os outros dois adolescentes já tiveram alta. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Policiais militares da ROCAM prendem homem com oito quilos de drogas no Japiim. E em Novo Ayrão, homem é preso por violar túmulos. Vamos ao nosso resumo de notícias. Policiais militares da ROCAM, por meio de denúncia anônima, chegaram até Anderson da Silva, o cacheado, que estava em uma casa no Japiim, zona sul da cidade. Com ele, foram encontrados oito quilos de drogas, entre maconha tipo skunk, ox e cocaína. O suspeito foi levado até o primeiro DIP, onde foi autuado pelo crime de tráfico. E em Novo Ayrão, no interior do estado, o ajudante de pedreiro Valdivino Menezes, o Beira Mar, foi preso por violar sepulturas e retirar partes de cadáveres. Com ele, foi encontrado um crânio humano. Na delegacia do município, o suspeito informou que agia a pedido de uma mulher que fazia magia negra e que pagaria R$ 100 pelo crânio. A suspeita já foi identificada pela polícia de Novo Ayrão. E hoje, jornalistas e representantes do Ministério Público estiveram reunidos para falar sobre as eleições para governador e vice-governador do Amazonas. O encontro foi um bate-papo sobre a importância da imprensa na política. O procurador regional eleitoral, Vitor Santos, deu orientações sobre a legislação eleitoral brasileira. E o presidente do sindicato dos jornalistas, Wilson Reis, falou sobre a importância da divulgação dos fatos que envolvem as eleições. E por volta de meio-dia deste sábado, Manuel Carlos Moura e Railan dos Santos foram presos por policiais militares do Francisca Mendes, zona norte da cidade. Com eles, foram encontradas uma porção de pasta base de cocaína e uma arma calibre .38. Os suspeitos foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados. Uma perna humana foi encontrada no início da tarde de hoje, boiando embaixo da ponte do Educandos, na zona sul de Manaus. O membro foi encontrado por moradores da área que chamaram a polícia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local para resgatar a perna e encaminhar o membro ao Instituto Médico Legal. Na última quinta-feira, uma cabeça foi encontrada embaixo da ponte do Maués, no Morro da Liberdade, também na zona sul da capital. E na manhã da sexta-feira, o corpo de um homem sem cabeça, identificado como Everton Mendes da Silva, de 29 anos, foi encontrado no Igarapé do 40, também no Morro da Liberdade. A polícia investiga, a polícia civil está investigando todos esses casos. Artistas amazonenses se apresentam hoje em evento para arrecadar donativos para os índios venezuelanos, aqui em Manaus. É lá no Almirante Bar, no São Raimundo. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Marquilze Pereira. Olá, Márcia. Pois é. São músicos, eles resolveram fazer esse dia de solidariedade para ajudar os venezuelanos. Aqui ao meu lado está o Maurício. Maurício, vocês tiveram essa ideia? Vai ser hoje, daqui a pouco, né? Todo mundo está convidado. Tem que trazer o quê? Todo mundo está convidado. Vai ser daqui a pouco, às 18 horas já vão estar os portões abertos aí. A entrada é um quilo de alimento não perecível, mais cinco contos. A gente vai reverter isso tudo para os irmãos da Etnil Aral, os venezuelanos, né? Inclusive vai estar presente aqui um dos líderes da Etnil, que responde pelas três tribos, na verdade, que estão aqui, né? Que é o nosso querido Aníbal Aral. E vai ter muito som, né? A galera do cenário underground, alternativo de Manaus, vai ter todo mundo presente aí. E de noite não é diferente, não. Está todo mundo convidado, um quilo de alimento e cinco reais para entrar. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquilze. No próximo bloco, amantes do tiro podem praticar o esporte aqui na cidade. E ainda, Pauini recebe o sinal da TV em Tempo no canal 5. É já já! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto